é isso mais um vídeo vai ser como você saber que o seu multímetro ou amperímetro está marcando a medição de voltagem errada aqui é 127 está marcando aí 144 volts 127 esse é um amperímetro a volta já alternada é o 144 143 a solução vai desconectar aqui no caso eu desconectar você tira a partir de pia tira esse prafuso no caso é só aqui uma pira nova ele está marcando 143 144 volts pronto já fechei aqui a vida velha da maneira essa vamos lá na ponta de prova no zero a ponta de prova está marcando 43 44 né a diferença agora 119 volts pode ver solução fácil a normal não é defeito só para cá a pilha ele chegou a um ponto que me disse 158 ali aliás 158 volts e na realidade 123 o seu viante foi ontem 17,8 a areia vai até ser energia que é 127 O aparelho ligado é 117. O normal da WIS varia entre 116 e 136, eu acho. Valeu, vem por ver. Tchau.